Podemos reparar os danos? Se aprendemos algo com os danos, é que eles podem ser reparados. Para sermos mais fortes, precisamos dos cuidados mais extremos. É por isso que para cuidar do nosso cabelo, escolhemos Dove. 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 A fórmula de Dove com nutrição profunda evita 90% dos danos antes que eles aconteçam. Porque não importa qual seja o dano, Dove o repara. Dove, insuperável na reparação dos danos. Dove.